Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai sonhos, tô perdendo! Ai! Calma! Nossa, que desgrama de cabeça! Meu Deus! O que que falou aí quando eu pedi? Ai meu Deus! Ai meu Deus! Pera, filho, pera! Só mais um pouquinho! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Que era, Su? Que era com a ruta de rio? Ah meu Deus! Ai meu Deus!